Alô Estúdio Digital Play, aqui o seu sucesso é garantido Já faz um tempo a gente tá ficando, e o coitado não pensa Uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece Mas quando a gente tá na cama ele liga, parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha, te dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha vaca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha vaca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Já faz um tempo a gente tá ficando, e o coitado não pensa Uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece Mas quando a gente tá na cama ele liga, parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha, te dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha vaca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha vaca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro E é pra swing da minha irmã, com a razão swing praiano Volume 1 Forrozão, swing praiano, o swingado que balança Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, bobundi, outro patamar e quando ela dança Todo mundo baba, mas solta o bonetão que a novinha mexe a raba Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, bobundi, outro patamar e quando ela dança Todo mundo baba, mas solta o bonetão que a novinha mexe a raba Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, bobundi, outro patamar e quando ela dança Todo mundo baba, mas solta o bonetão que a novinha mexe a raba Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, bobundi, outro patamar e quando ela dança Todo mundo baba, mas solta o bonetão que a novinha mexe a raba E esse daqui é o Dom Modano Pra Nívia Souza, alô pro sair, tamo junto, misturado Forrozão, swing praiano, o swingado que balança Tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado aqui o véio, aqui bota pressão Hoje quero tu pelada, bordendo o meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabos Sequência de toma, toma, toma Sequência de bapu Tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado aqui o véio, aqui bota pressão Hoje quero tu pelada, bordendo o meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabos Sequência de toma, toma Sequência de bapu E é pra swinga, forrozão, swing praiano Tocando o coração Simbora balançar Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arritmia Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arritmia Joga pra cima Joga pra cima Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar E eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arritmia Bate descompassado numa arritmia Isso aqui é forrazão swing pra ano papai Corpia vagabundo Ciborro E mente milionária de corpo de um favelado Tu gostado do nosso estilo e da visão que eu tenho E te pego de jeito mais não fica apaixonado Eu sou romântico safado e amanhã não vem Quando a vontade bater vou chamar pra descer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, empino esse rabo gostoso safado e só bota a bota Eu sei que tudo nessa vida o dia passa Mas não vou deixar vontade que tem um passar Meu bem, dinheiro era o problema e hoje tem sobre fumaça e só de raça que sabe jogar Quando a vontade bater vou chamar pra descer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, empino esse rabo gostoso safado e só bota a bota Mente milionária de corpo de um favelado Tu gostado do nosso estilo e da visão que eu tenho E te pego de jeito mais não fica apaixonado Eu sou romântico safado e amanhã não vem Mente milionária de corpo de um favelado Tu gostado do nosso estilo e da visão que eu tenho E te pego de jeito mais não fica apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não vem Eu sei que tudo nessa vida o dia passa Mas não vou deixar a vontade que tem um passar Meu bem, dinheiro era o problema e hoje tu soube fumaça Só de raça que sabe jogar Quando a vontade bateu vou chamar pra descer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, empina esse rabo Gostoso, safado e só bota, bota Mente milionária, de um corpo de um favelado Tu gostado do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonada Sou romântico, safado e amanhã não vem Mente milionária, de um corpo de um favelado Tu gostado do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonada Sou romântico, safado e amanhã não vem Chama na bota pro swing pra ano, meu irmão E é pra swinga, simbora vai É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, maquinha ok E sombra selho ok, a unha tá ok Vai, brota no baidão pro desespero do seu ex Vai brota no baidão pro desespero do seu ex Vai se ele trombar e vai se arrepender Vai se ele trombar e vai se arrepender Vai, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, maquinha ok, sombra selho ok, a unha tá ok Vai, brota no baidão pro desespero do seu ex Vai, brota no baidão pro desespero do seu ex Vai, brota no baidão pro desespero do seu ex Vai, brota no baidão pro desespero, vem Mas se ele trombar, quem vai se arrepender? Mas se ele trombar, quem vai se arrepender? Vai, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Mais uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Mais uma bebê dessa nunca mais ele vai ter E uma bebê dessa nunca mais ele vai ter E uma bebê dessa nunca mais ele vai ter A vaquejada tá rolando, faredão tocando Tão vindo a tudo, me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro, capa louca, vai escolher quem vai ganhar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão importa, vivinha quem ganhou O rolovinha me escuta, sai logo desse imprensado Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo, vai, vai, monta logo, vai Monta ticando, rebolando, bugalope do papai Monta logo, vai, e monta logo, vai Monta ticando, rebolando, bugalope do papai Monta logo, vai, e monta logo, vai Monta ticando, rebolando, bugalope do papai Monta logo, vai, e monta logo, vai Monta ticando, rebolando, bugalope do papai A vaquejada tá rolando, faredão tocando As vina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai ganhar O soro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão, importa, adivinha quem ganhou Ô novinha, me escuta, sai logo desse imprensado Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo, vai, vai, monta logo, vai Monta que cano rebolando com o galope do papai Monta logo, vai, e monta logo, vai Monta que cano rebolando com o galope do papai Monta logo, vai, e monta logo, vai Vó que cano rebolando com o galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai E vai que cano rebolando com o galope do papai Mas eu sabia que ela viria E de longe sinalizou pra mim E tá lotado de mulher bonita E mais você eu chamo no dedinho Eu tô chapado, cheio de vontade de mandar o meu papo Tá rolando o baile, mais um 9-9 eu pago Piloto vai vencer na nossa, as quentes no carro Mas ela vem, sacola já anda raba na frente do seu neném Quer botar a dona brava, isso eu vou te dar meu bem Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Faz ela vem, sacola já anda raba na frente do seu neném Quer botar a dona brava, isso eu vou te dar meu bem Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Isso aqui é swing pra em ano, papai Bota aqui, 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 bota aí Mas eu sabia que ela viria E de longe sinalizou pra mim Que tá lotado de mulher bonita E mais você eu chamo no dedinho Eu tô chapado, cheio de vontade de mandar o meu papo Tá rolando o baile, mais um 9, 9 eu pago Piloto vai vestendo as nossas quentes no carro Mas ela vem, sacola já anda a rabar na frente do seu neném É botar dona brava, isso eu vou te dar meu bem Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem Mas ela vem, sacola já anda a rabar na frente do seu neném É botar dona brava, isso eu vou te dar meu bem Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem Bota, 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 bota aqui, bota, bota, bota tudo em mim Rapada, como é que tu encoragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Surtada, taga, 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 taga Mas ela é uma diaba, hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que eu me amarro na sua sentada Menina levada, eu sinto seu perfume como eu tô na estrada Como eu não resisto a sua cara de safada E fuma de comigo, eu quero te ver chapada Chapada, como é que tu encoragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Surtada, taga, 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 taga Mas ela é uma diaba, hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que eu me amarro na sua sentada Menina levada, eu sinto seu perfume como eu tô na estrada Como eu não resisto a sua cara de safada E fuma de comigo, eu quero te ver chapada Chapada, como é que tu encoragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Surtada, taga, 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 taga Mas ela é uma diaba, hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que eu me amarro na sua sentada Menina levada, eu sinto seu perfume como eu tô na estrada Como eu não resisto a sua cara de safada E fuma de comigo, eu quero te ver chapada Chapada, como é que tu encoragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Mas ela é uma diaba Se bora balançar, meu menino, vem se bora Se joga, se joga A vaquejada tá rolando, os paredão tudo tocando As mina tudo descendo e os caba tudo olhando E desce do cavalo pra curtir meu paredão Sua sabote na de couro, sua caneca tá na mão Chapéu tá na cabeça e as mina vai no chão Vai desce do cavalo pra curtir meu paredão A vaquejada tá rolando, os paredão tudo tocando As mina tudo descendo e os caba tudo olhando E desce do cavalo pra curtir meu paredão Vai desce do cavalo pra curtir meu paredão Vai desce do cavalo pra curtir meu paredão Sua sabote na de couro, sua caneca tá na mão Chapéu tá na cabeça e as mina vai no chão Vai desce do cavalo pra curtir meu paredão 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 E essa daqui eu vou mandando com muito carinho Pra nossa diretora do CPEG, Laura Cis Hello, oh my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair para tomar uma no bar É afogar as vagas e depois se embriagar E há, sei lá, uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque a noite hoje vai ser nossa Me leve pra dançar, me chamo pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chamo pra namorar Sacode o meu corpo saliente Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Hello, oh my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair para tomar uma no bar É afogar as vagas e depois se embriagar E há, sei lá, uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque a noite hoje vai ser nossa Me leve pra dançar, me chamo pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar A camisa é dada, o chapéu americano Meu cavalo é manga larga, caminhonete rebaixada O som ligado no doze, olha nós aqui de novo E essa é a moda dos traiados Que gosta de uma folia Cavalgada e forra, até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Eu vou gritar um tchau, obrigado! É que nós é cowboy, o jeito é envolvente O beijo é mais gostoso E o sistema é diferente Aqui nós é cowboy, a pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Calça apertada, bota longa A camisa é dada, o chapéu americano Meu cavalo é manga larga, caminhonete rebaixada O som ligado no doze, olha nós aqui de novo E essa é a moda dos traiados Que gosta de uma folia Cavalgada e forra, até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Eu vou gritar um tchau, obrigado! Tchau, obrigado! É que nós é cowboy, o jeito é envolvente O beijo é mais gostoso E o sistema é diferente Aqui nós é cowboy, a pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando E hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto E é dançar porra beijando Foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto E é dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando E hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto E é dançar porra beijando Foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto E é dançar porra beijando Final de semana já começa a imaginar Cair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, toma chopp zelado Não tá coladinho, paquera bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, toma chopp zelado Não tá coladinho, pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, toma chopp zelado Não tá coladinho, pancadão bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se ligar na situação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda chegou pra galera agitar Oh 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 oh, vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh oh oh, vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se ligar na situação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda chegou pra galera agitar Oh oh oh, vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh oh oh, vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh oh oh, vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh oh oh, vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh oh oh, vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh oh oh, vem a dançar com a rosa linda Oh oh, vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh oh, vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh oh, vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh oh, vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar Pelo anjo verão de canta passará O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar